Quando o impossível está em suas mãos E o coração tão triste só faz chorar Abre os olhos da fé Abre os olhos da fé Não desista, não saia dos pés da cruz Pois sua luta é de Deus Você vai vencer Abre os olhos da fé Hoje Deus vai abrir as portas pra você Estender as mãos pra você crer Que só Ele tem poder Pra te fazer vencer O inimigo quer te fazer desistir Tenha certeza que Deus vai te levantar Quando você cair E dizer, filho, te dou a vitória Eita Deus! Bom dia, povo de Deus! É que você ficou tão bonita com esse óculos Bom dia! Só porque eu botei o óculos, eu achei isso bonita Bom dia, amor! Bom dia, bom dia! Paz do Senhor! Bom dia, bom dia! Paz do Senhor! Jesus Cristo! Paz do Senhor, irmã! Bom dia, meu amor! Bom dia, meu pastor! Bom dia, meu companheiro! Bom dia, família Pão da Vida! Bom dia, essas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo! Eu louvo a Deus e agradeço a Deus todos os dias Pra você que abre a porta Pra receber a porção maravilhosa Que é a presença de Deus Porque a palavra é Deus na sua vida, né pastor? Que essa segunda-feira Seja uma segunda-feira abençoada Que o nosso Senhor Jesus Cristo Com a Tua mão potentosa Derrame bênçãos poderosas Sobre a vida de cada um de vocês Em nome de Jesus Em nome de Jesus Queridos, amados Quero pedir a vocês Pra vocês se inscreverem aqui no canal É sim Dê o seu like Dê o seu like Compartilhe Faça essa mensagem Chegar ao maior número de corações possíveis, né amor? Assim como você foi alcançado Você vai alcançar vidas Você sabe o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre os planos Os projetos de Deus Os pensamentos de Deus Os sonhos de Deus Eu creio que nós estamos falando aqui Pra muitas pessoas Que assim como eu Planejou muita coisa Que não funcionou Que não deu certo Pessoas que abriram negócio Franquias Foram trabalhar em alguma empresa E meu sonho é trabalhar nessa empresa E de repente chegou aquela oportunidade De trabalhar naquela empresa Mas quando chegou lá Não era o que estava pensando Quantas vezes em nossas vidas A gente sonha tanto com alguma coisa Mas quando consegue Não era isso Pensei que fosse diferente Pensei que era outra coisa A gente acaba concluindo Que o nosso sonho Não era aquilo que realmente nós queríamos A gente imaginou que seria algo E não foi aquilo Que a gente queria E a gente sabe que as coisas Só vão dar certo Quando os projetos são de Deus Todos nós temos planos Planos para carreira Planos para família Planos para encontrar com as pessoas Planos para casar Planos que às vezes Eles são até bem elaborados O que é um plano bem elaborado? É aquele plano que você bota no papel Que você escreve Que você desenha Que você faz Você cria na sua mente Uma imaginação Você ouve bons conselhos E você vê assim Olha e diz Tem todas as chances Para dar certo Para funcionar E no final das contas Você diz Meu Deus Não foi nada do que eu estava pensando Foi pelo contrário Foi completamente diferente Olha o que fala O livro de Provérbios 19 e 21 Muitos são os planos No coração do homem Mas o que prevalece É o propósito do Senhor Nota a linguagem E Provérbios mesmo diz Planejar é do homem Mas o executar é de Deus Mas olha só o que é que Deus fala Aqui em Jeremias 29 e 11 Porque sou eu que conheço Os planos que eu tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar danos Eita Deus Planos de dar a vocês Esperança e o futuro Só Deus Então assim Deus está dizendo assim Eu é que sei quais são os planos Vai dar certo para você Eu já contei várias vezes Que eu montei vários negócios na vida Achando que ia ser bem sucedido E não foi nada do que eu pensei Se transformaram em decepções Jó capítulo 42 versículo 2 Sei que podes fazer todas as coisas E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Você vê que aqui O Espírito Santo está falando Neste capítulo 42 2 de Jó Que os planos de Deus Não podem ser frustrados É verdade Os meus planos Os planos da pastora Jossa Neto Os seus planos Eles podem ser frustrados Por pessoas Eles podem ser frustrados Porque você acreditava Que ia dar certo E não deu Mas os planos de Deus não É tanto que as pessoas Têm promessas de Deus Elas se afastam Se distanciam dos caminhos do Senhor Mas quando volta Retoma todas as promessas E os planos que Deus tinha Para a vida delas Aleluia Veja Tiago Irmão de Jesus Escrevendo em Tiago 4 e 13 a 16 Ouçam agora Vocês que dizem Hoje ou amanhã Iremos para esta Ou aquela cidade Passaremos um ano ali Faremos negócios E ganharemos dinheiros Vocês nem sabem O que acontecerá amanhã Verdade Que é a sua vida Vocês são como A neblina Que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa E depois se dissipa Em vez disso Deveriam dizer Se o Senhor Se o Senhor quiser Viveremos e faremos isto Ou aquilo Agora porém Agora porém E essa van glória Fazeram fazer aquilo Nem acontece o que elas disseram E às vezes Elas nem estão lá Para fazer É verdade É verdade Recentemente Um amigo meu Que trabalha com Cerca elétrica Câmeras De monitoramento Aqui na cidade Ele passou uma tarde Com um empresário Muito rico Aqui da cidade Ele mostrando a ele Como é que ele queria Que fosse colocado As câmeras As cercas elétricas Numa empresa grande Que ele tinha E ficou tudo acertado Foram para o papel Acertaram valores Acertaram tudo Ficou certo No dia seguinte Comprar os equipamentos Para o rapaz Ir lá instalar Esse rapaz Que era da nossa igreja Que é da nossa igreja E aí Quando foi de manhã Ele foi lá Na empresa que vendia Fez o orçamento Fez tudo E ligou para a empresa Para falar Para aquele empresário Que tinha acertado com ele Quando tinha ficado tudo Quando ele ligou Uma pessoa atendeu E disse Ele já não está mais entre nós Ele faleceu na madrugada Conversam Não, você está brincando Não é verdade De madrugada Ele deve ter sofrido um infarto Alguma coisa Morreu Está sendo velado Aqui nós estamos no velório E ele foi lá Para ver ele E quando ele chegou ali Que viu ele no caixão Ele disse Meu Deus Como um homem fraco Forte é só Deus Aleluia Então Essa palavra de hoje É para que você Não faça nada Sem primeiro Consultar a Deus Sem pedir permissão de Deus Porque certamente Você fracassará Deus Ele tem as coisas Ele tem as coisas Na palma da mão dele Tudo Ele controla tudo Ele diz tudo E feliz é o homem Que teme ao Senhor Olha o que está escrito Em Provérbios 16,3 Consagre ao Senhor A palavra de Deus A palavra de Deus Ela é ensinamento para a vida Ela nos ensina Como viver Como fazer E a palavra de Deus Diz que Deus prepara os planos Para nós Quando você Nas suas orações Diz para Deus Deus eu quero viver Os teus planos Senhor eu quero viver A tua vontade Na minha vida É isso que eu quero viver Não quero nada mais Nem nada menos Do que isso O Senhor vai realmente Fazer aquilo Que nós estamos dizendo O salmista No salmo 40 Versículo 5 Olha o que Davi disse Senhor meu Deus Quantas maravilhas Tem feito Não se pode relatar Os planos Que preparaste para nós Eu queria proclamá-los E anunciá-los Mas são por demais numerosos Ele está dizendo Eu queria anunciar Deus A grandeza do Senhor Em todas essas coisas Que o Senhor faz Mas são tantas as coisas Que eu não tenho Como enumerá-las E no salmos 33 10 e 11 Olha o que é que ele fala O Senhor desfaz Os planos das nações E frustra o propósito Dos povos Mas os planos Do Senhor Permanecem Para sempre E os propósitos Do seu coração Por todas As gerações Os planos de Deus E os propósitos Do coração de Deus Permanecem Por todas as gerações Eu quero Eu quero nessa mensagem De hoje Dizer para você Não planeje a sua vida Sem Deus Verdade Se você perguntar Por que pastor Eu vou dizer Porque não vai dar certo É verdade A sua vida sem Deus Não vai dar certo Não vai funcionar Algumas pessoas Caminham com Deus Aí abandonam Deus As coisas ficam piores Bem piores Porque quando nós estamos Caminhando com Deus Nós estamos na direção de Deus E é para isso Que nós vamos orar agora Para pedir a direção dele Santo Pai Eterno e poderoso Deus Santo Deus Pazinho querido Deus amado Nesta oração da manhã Nós queremos pedir A tua direção É Pai A tua direção Sobre nossas vidas O teu olhar Cheio de misericordioso Sobre as nossas fraquezas Nossas limitações Imperfeições E as vezes Senhor Somos iludidos Pelo nosso próprio coração Pai Mas o Senhor Eu disse na tua palavra Que a tua palavra É lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho E o nosso pedido Pai É para que o Senhor Estenda a sua mão santa Sobre nossas vidas E nos abençoe Deus Nos dando a direção A ser seguida O caminho a ser percorrido Pai Sabe por que Deus? Porque nós precisamos Da tua direção Nós temos a necessidade Pai Da tua mão estendida Do teu olhar misericordioso Do teu santo espírito Nos ensinando Cada passo A ser dado Um após o outro Nos ajuda Pai Sim Compreendendo as nossas fraquezas E nos fortalecendo Na caminhada Desta vida Nós queremos pedir A tua santa proteção Para os dizimistas Para os ofertantes Desta obra Deus Queremos pedir Deus O milagre Da multiplicação Saúde De paz Felicidade Para todos Deus Que nos ajudam A fazer A tua obra Queremos pedir Pai querido Que o Senhor Visite o coração E atenda As orações Daqueles que fazem Votos E propósitos Com a casa Do Pai Com a igreja Pão da vida Que o Senhor Abra as portas Para abençoar Todos Que desejam Abençoar A tua obra Abençoa Pai Enche-os Da tua presença Das riquezas Celestiais É o que pedimos Meu Deus E já agradecemos No nome santo Do teu filho amado Jesus Cristo Amém 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 Papai Glória a Deus Deus abençoe A sua vida Seus planos Seus projetos Deus abençoe Aquilo que você Tem sonhado Para a sua vida E que Deus Possa tornar Realidade Amém Inscreva-se Aqui no canal Por favor Faça o canal Crescer Dê o seu like Compartilhe E o nosso coraçãozinho Cheio de amor E gratis Assim amor Aí Deus abençoe Beijo Nas nossas Ovelhinhas Daqui a pouco Tem o cuto No lar Que da paz Deus abençoe Acompasilhar Cantar Cantar Obrigado.